Fala Pessoal, Boacass aqui e bem vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo trago mais um episódio de Minecraft para vocês e pessoal, no último vídeo a gente recomeçou o jogo, porque eu sem querer apaguei vocês lá né? Então vamos continuar aqui, eu explorei aqui o mundo aqui que nós nascemos, encontrei um monte de cavernas aqui, bastantes cavernas aqui, bastantes carvões, um pouco lá dentro e eu vou explorar mais um pouquinho com vocês agora. E também casei um pouco, peguei um pouquinho de comida, só um pouco mesmo. Então vamos lá na caverna lá, bem rápido aqui. Pessoal, no próximo episódio eu vou tentar instalar o RenminMap para ajudar a fazer a gente. Pessoal, aqui tem um pouco d'água, a gente vem por aqui. O problema não tem tosse. carvão, 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 carvão é sempre útil. ec Como mano, aqui muito abraço, que vem aqui, car breakdownas de��que. Pessoal, eu acho que já saiu atualizar tudo o computer, já, que é um .4, .4, .1, .0.2. Então, no próximo vídeo, eu já vou atratalizar o meu Minecraft que eu vou atualizar aqui. É, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá O papel ali, deixa eu ver já Ó Ó, a parte de esquerda, beleza Está de ferro Opa, deixa eu ver aí Pessoal, como vocês podem reparar Eu consegui tirar o lag Porque eu mudei de PC Estou no PC O desktop agora tem uma configuração melhor E também Estou aqui de gravador Eu estava gravando com o Preps Agora estou gravando com o Deck Story Então, se houver uma diferença aí Coloca nos comentários pra me ajudar E também, pessoal Agora com o PC novo Posso trazer mais jogos pra vocês Mais variedade de jogos Então escreva nos comentários aí Quais os jogos vocês querem Está bastante rápido, beleza Todo tempo Fazer um sec de armadura Vamos ver se eu acho que é O carro é bom Aqui é o carro Aqui é o carro Eu falo ainda da água, se tem mais de uma... deixa eu ver o patagio pequenininho O patão ali, deixa eu explorar aqui Tá bom, ferrou, beleza Clique, clique, clique Hum, foi pro meu céu, filha da mãe Ou não, vou pegar aqui, não sei Mais um aqui Como é que foi? Caraca, maluco Caramba, bastante mochis ali Não 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 Mas eu vou pegar aí com o amor Vou pegar aqui Gelo novo Vou colocar aqui mais um pouco, bastante zero. Vou falar para a casa. É por aqui. Não, não sei se é boiando aqui, não. Não vi boiando aqui. Pode... Aham. Seu filho. Opa. Desculpe pelo seu... Opa! Escreto. Querido esquerdo. Vamos ver se apareceu. Ah, tá. Vou colocar a casa. Vou fazer uma plantação aqui depois para... Pronto. Vou colocar aqui esses versículos para traçar. Vou colocar isso aqui, isso aqui. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Vou terminar de ler por aqui. Se gostaram do vídeo, deem gostei e também favoritem o vídeo. Fiquem bem e valeu!